Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo o quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus em cima do nosso trabalho, está aberta a sessão. A mesa, a ata da sessão anterior, para aprovação. Senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, que discordam, que se manifestem. Aprovado. Passamos à pauta. Primeiro processo, que eu sou relator, eu retiro de pauta para melhor averiguar o processo. E passamos ao segundo processo, que é o 20.367, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobre comselho, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente da Luz, senhor presidente da Luz, da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, FUNTAC, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014. Responsabilidade do senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo, que era o responsável à época. Relatório técnico preliminar, as folhas 33,52, citações respectivas, a senhora Catarina, diretora do período e diretora operacional, e ao diretor-presidente, o Luiz, defesa apresentada, as folhas 68,92, solicitação de documentos, encaminhamento de documentos, as folhas 102,171, relatórios conclusivos, relatório conclusivo, 172,188, são as folhas. Parecer, ministério, a folha 193,195. É o nosso relatório, senhor presidente. Com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo foi encaminhada intempestivamente pela sua sucessora a esta Corte de Contas no dia 8 de julho de 2015. A análise técnica inicialmente procedida constatou em seu desabono a existência das seguintes falhas e irregularidades. Cumprimento parcial das metas estabelecidas para o exercício, especialmente aquelas relacionadas à fábrica de preservativos masculinos, anulação de R$ 940.853,35 de despesas no final do exercício, disfarçando a real dívida da fundação e desconformidade entre os valores informados e os valores efetivamente pagos pela entidade, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis. Com efeito, foram citados para defesa o senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo, o diretor-presidente à época, e a senhora Catarina de Sousa Almeida, diretora técnico-operacional, que aproveitaram a oportunidade. Diante da necessidade de instruir os autos, a área técnica solicitou da atual diretora-presidente da fundação o envio de informações e documentos acerca da matéria, os quais foram devidamente encaminhados. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que os documentos apresentados pela defesa demonstraram a conformidade entre os valores informados e os valores efetivamente pagos pela entidade, sanando a falha inicialmente apontada. Destacou também que as metas estabelecidas para o exercício foram parcialmente cumpridas, ressaltando, em relação à fábrica de preservativos masculinos, que foram expedidas 58.767.264 unidades de preservativos, equivalente a 64,02% do cumprimento da meta estabelecida, pelo que sugeriu a manutenção da inconsistência, caracterizando-a, entretanto, como ressalva. Por outro lado, verificou que os demais argumentos apresentados não foram suficientes para justificar a anulação de R$ 940.853,35 de despesa no final do exercício, disfarçando a real dívida da fundação, pelo que sugeriu a desaprovação da matéria e a aplicação de multa aos responsáveis. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 8 de maio de 2017. Analisando o feito, verifica-se que os esclarecimentos e os documentos encaminhados pelos responsáveis demonstraram a conformidade entre os valores informados e os valores efetivamente pagos pela entidade em relação aos contratos, sanando a irregularidade inicialmente apontada. No que se refere ao relatório circunstanciado, constata-se que a fundação não cumpriu integralmente com as metas estabelecidas para o exercício, sendo que, em relação à fábrica de preservativos masculinos, expediu unidades equivalentes a 64,02% do cumprimento da meta de produção estabelecida para 2014. Ademais, depreende-se que a continuidade de produção da fábrica depende de realização de convênio e de seus aditivos. Portanto, é pertinente a questão levantada pela instrução, no sentido de que seja realizado um plano de ação que reflita o levantamento detalhado acerca da viabilidade futura da fábrica de preservativos na Atex, tendo em vista o montante dos recursos públicos investidos, a inclusão social pretendida, o fortalecimento e a valorização da economia que subsidiaram esse projeto. Além do mais, verifica-se que a fundação, no intuito de disfarçar sua dívida, realizou a anulação de R$ 940.853,35 de despesas no final do exercício. Como bem apurado pela área técnica, grande parte dessas despesas tiveram suas notas fiscais emitidas e atestadas durante o exercício de 2014 e, por tal, deveriam ser obrigatoriamente inscritas em restos a pagar, conforme disposto no artigo 36 da Lei nº 4.320,64. Embora a fundação dependesse dos recursos do convênio nº 13,2013, para pagar os fornecedores, o fato deles não terem sido disponibilizados em 2014, por si só, não justifica a não inclusão da dívida, a hora citada, eis que, pelos documentos acostados aos autos, as despesas deveriam ter sido inscritas em restos a pagar, ao invés de serem anuladas, o que contraria a legislação em vigor. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas da Funtac, referente ao exercício de 2014, com fulcro na alínea B, do inciso 3 do artigo 51, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Pela aplicação de multa, o Sr. Luiz Augusto Mesquita de Azevedo e a Sra. Catarina de Sousa Almeida, dosadas pelo plenário, em razão das graves infringências às normas legais, verificadas nos autos, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. E pela notificação do atual gestor da Funtac, com vistas à apresentação de um plano de ação de viabilidade futura da fábrica de preservativos, que garanta o cumprimento da missão para a qual a Anatex foi criada, e ciência do apurado ao chefe do Poder Executivo. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. É a prestação de contas da Funtac, a responsabilidade do Sr. Luiz Augusto Mesquita e a Catarina de Sousa Almeida, respectivamente, um diretor e a outra é diretor operacional, da análise dos autos, constata-se que a área técnica, em último relatório, e o Ministério Público, junto a esta costa, apuraram as seguintes. Primeiro ponto, como irregularidades, anulação de empenhos no valor de R$ 940.853,35, no final do exercício de 2014, a ressalva cumprindo parcialmente as metas estabelecidas para o exercício, ao final a área técnica sugeriu desaprovação das contas, com aplicação de multa, sanção cujo parecer ministerial também foi no mesmo sentido. Sugeriu ainda que seja recomendado aos gestores da necessidade de elaboração de um plano de ação de viabilidade futura da fábrica de preservativos na TECS, que garanta o cumprimento da missão para a qual foi criada, dando ciência do apurado ao chefe do Poder Executivo. Vendo os autos, denota-se que das impropriedades detectadas ao final da instrução, decorrem de erros procedimentais e formais, de cunho administrativo e contábil, dos quais não resultaram danos ao erário, apresentando-se, portanto, como passíveis de correções nas próximas edições da matéria, porque sanava e conforme precedentes de época deste tribunal. Bom, diante disso, e com substanciar nas informações já relatadas pelo nobre procurador e no presente relatório e voto, nosso entendimento é que seja emitido um acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014, responsabilidade do Sr. Luiz Augusto Mesquita de Azevelo. As falhas formais são anulação de empenhos sem a devida inscrição no registro a pagar, cumprimento parcial das metas estabelecidas para o exercício de 2014 e recomendar ao atual gestor para que nas próximas edições da espécie corrija as falhas formais apontadas. Que elabore um plano de ação de viabilidade futura da fábrica NATEX, de preservativo, que garanta o cumprimento da missão para a qual foi criada, dando ciência do apurado ao chefe do Poder Executivo. Notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento e, finalmente, pelo arquivamento usado. É o nosso entendimento, Sr. Presidente. Ok. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, eu peço vista desse processo, considerando que está em 2014, nós estamos em 2019. Eu não sei como estão os processos intermediários até aqui. Eu preciso dar uma olhada nisso com carinho. Se cedo, eu peço vista, Excelência. Ok. Conselheiro José Augusto, pede vista do processo. Eu consulto a conselheira do Cineia o seu voto. Vou aguardar, Excelência. Vou aguardar. Eu também vou aguardar, Sr. Presidente. Conselheira. Também aguardo o retorno do processo. Então, decisão após a votação do conselheiro José Augusto, pedindo vista do processo. Os demais conselheiros, as demais conselheiras presentes aguardam o voto do nobre conselheiro revisor. Passamos ao processo 24.822, que continua como relator. O nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Frances Mari Alves de Lima contra a decisão contida no Acordo 10.695-18, barra plenário, TCE-AC, exarado nos autos do processo 16.993, que a condenou à devolução da quantia de 81 mil reais e também o pagamento de multa na quantia de 14.280 reais. Em face, segundo o acordo, a irregularidade da contratação, contrariando a jurisprudência desta corte. No recurso, a recorrente manifestou suas razões, alegando, como o nobre procurador vai fazer um relato, eu vou deixar para... Análise técnica, as folhas 18 a 22, concluiu pelo reconhecimento do presente recurso e no mérito negar-lhe provimento e que fosse mantida a decisão proferida no acordo. O Ministério Público emitiu parecer as folhas 30 e 40 favorável ao conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento parcial. Para que fosse excluído do acordo, o recorrido, a devolução dos 81 mil reais e apenas o pagamento da multa acessória de 14... E que fosse mantida a multa, sanção só, de 14 mil reais. É o nosso relatório, Sr. Presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Frances Mairi Alves de Lima, ex-diretora-presidente da Fundação Elias Mansur, através de advogado regularmente constituído, em desfavor do acordo nº 10.695, barra 2018, corrigido pelo acordo 11.075, que julgou irregular a contratação em questão em face da mesma ter sido realizada sem o devido processo licitatório, desobedecendo a jurisprudência desse tribunal e o parecer da Procuradoria-Geral do Estado a respeito. Ele condenou a devolução de 81 mil reais pela falta de prestação de contas e ao pagamento de multas, acessória e sanção. É a recorrente sustenta, em síntese, que em recentes decisões azaradas nos processos 15.524, 2011, 19 e 095, 2014, em situação análoga ao contrato, em análise também ocorrido na Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, o tribunal considerou a contratação de artista com inexigibilidade de licitação através de representante exclusivo para o dia, regular com ressalva, anulando e reformando acordos anteriores, que também condenavam gestores ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa. Sustenta ainda a ausência de dólar na conduta e a ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente das multas administrativas, motivos pelos quais requer que seja reformada a decisão proferida no Acordo nº 10.695, 2018. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 9 de agosto de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme certidão de Folha 11, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, destaca-se que a licitação é sempre regra para a administração contratar com terceiros e visa garantir o princípio da isonomia entre os interessados e a melhor proposta, sendo a dispensa ou inexigibilidade exceções que devem ser interpretadas com restrição. A contratação de shows artísticos, por sua vez, demanda certos conhecimentos do mercado e, dada a abrangência do território nacional, pode ser feita com empresários locais que possuam a representação de artistas de maneira duradoura e não para data específica, que devem receber taxa de agenciamento por esse trabalho, por parte do profissional e não da administração. No caso em tela, verifica-se que a contratação do artista Péricles Aparecido Fonseca de Faria, através da empresa V+, Assessoria e Produções Artísticas Limitada, contraria a figura da inexigibilidade de licitação prevista no inciso 3 do artigo 25, da Lei 8.666, barra 93, e as orientações contidas no Acordo 96, barra 2008, do Tribunal de Contas da União, Plenário, eis que a contratação deveria ser efetuada direta e impreterivelmente por celebração negocial feita com o próprio artista ou com aquelas pessoas físicas ou jurídicas detentoras de exclusivos poderes para nacionalmente representá-lo na condição de empresário exclusivo, o que não restou comprovado nos autos. Em que pese isso, no julgamento dos processos nº 15.524, 2011 e 19.095, 2014, esta Corte de Contas prolatou, respectivamente, os acordos 8.879, barra 14 e 8.852, barra 14, também, se posicionando pela regularidade da contratação com ressalva e pela expedição de recomendação origem aos demais órgãos estatais através da Controladoria Geral do Estado. Assim, considerando o princípio da segurança jurídica e da uniformização das decisões, pois o mesmo caso, envolvendo a mesma entidade, não pode comportar duas soluções distintas, temos que o recurso merece ser acolhido para afastar a devolução de valores e a multa acessória em face da vedação ao enriquecimento ilícito, uma vez que os serviços foram prestados, conforme o avançado, e que o preço incluía as despesas impugnadas, conforme a carta proposta da empresa. Por outro lado, quanto à prescrição intercorrente, a nosso ver, não restou configurada nos autos. Eis que a gestora foi devidamente citada no dia 1º de julho de 2013, ao passo que o Acordo nº 10.695-2018 foi publicado no dia 21 de junho de 2018, não tendo transcorrido o prazo quinquenal, que fica suspenso durante o trâmite processual e volta a correr pela metade do último ato do processo. Dessa forma, considerando a legislação pertinente e a manifestação desta subscritora em casos semelhantes ao analisado, opinamos pela manutenção da multa-sanção de R$ 14.280,00, em face da inobservância do necessário e obrigatório processo licitatório, contrariando deliberadamente a jurisprudência do tribunal, como ficou manifesto no parecer da assessoria jurídica nº 305-2012 da Procuradoria Jurídica da Entidade e a orientação da Procuradoria-Geral do Estado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo seu provimento parcial para excluir do acórdão recorrido a devolução de R$ 81 mil e a multa assessora de 10%, mantendo-se inalteradas os demais itens pelos seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Com a palavra o novo conselheiro, relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu vou diretamente ao voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração para numérico dar-lhe provimento no sentido de primeiro, anular o Acordo TCE nº 10.695-18 barra plenário, expedir recomendação à atual diretoria da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur para que as próximas contratações de artistas, em geral celebradas e ou intermediadas pela entidade, obedeçam as regras gerais de concorrência e contratações previstas na Lei Federal 8.666 barra 9.3, excetuada a hipótese de contratações direta por inelegibilidade de licitação, que, em extraordinariamente ocorrendo, deverão ser efetuadas direta e impreterivelmente por celebrações negociais feitas com os próprios artistas e ou aquelas pessoas físicas ou jurídicas detentoras de exclusivos poderes para nacionalmente representá-los na condição de empresários exclusivos nos bodes da orientação contidas no Acordo 96 barra 2008, TCU plenário. E neste julgado, sob pena de responsabilidade e incorrência de futuras práticas e efetivos danos ao erário. Notificar a Procuradoria-Geral do Estado, PGE e a Controladoria-Geral do Estado, na pessoa de seus representantes para conhecimento e ciência do teor do presente julgado e para que diligenciem perante todos os órgãos e entidades que atualmente compõem a estrutura organizacional da administração pública estadual no sentido de recomendar-lhes maior rigor analítico e formal na abertura de processos administrativos e decisórios envolvendo hipóteses de dispensa e inelegibilidade de licitação. E para que, se possível, eu cito aqui os artigos 24 e 25 da Lei de Licitações, e para que, se possível, atuem eventualmente, supletivamente, como órgãos, consultores e ou pareceristas nas situações concretas de toda a ordem que futuramente se apresente no âmbito da administração estadual. E, finalmente, pelo arquivamento dos altos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, reconheço o recurso por ser próprio tempestivo. Esse processo se tiver comprado, já gerou polêmica anteriormente, no ponto do voto, o conselheiro Dulce ideia. Ela foi relatora mesmo. Ela foi relatora, me recordo bem disso. do Péricos Faria. Assim sendo, eu conheço o recurso por ser próprio tempestivo, dou-lhe provimento, considero a conta regular com ressalva, para não dizer que está 100% correta, mas retiro a devolução em todo e qualquer tipo de multa. Eu vou ler. Estou complementando, mas regular com ressalva, tirando tudo, eu vou me dizer que sou interessado. Conselheira Dulce ideia. Com relatora excelência. Conselheira Nalu Maria. Mesmo voto. Eu acho que era... É similar, só vou dar alguma palavra, só estou dizendo que eu reconheço. Eu era relatora. É, era Dulce. Era você? Ah, tá, eu voto com relatora. Conselheira Maria de Jesus. Bem acompanho o relator. Eu não estou com 14 minutos. Então, decisão. Decidiu-se a unanimidade. Os termos do voto nobre do conselheiro relator. Só uma dúvida aqui, senhor presidente, é que o conselheiro José Augusto entendeu que o relator tinha mantido a multa de 14 mil. Eu também não mantenho. Vossa Excelência manteve a multa? Não. Não. Não tive, não. Unanimidade. Ok, passamos ao processo 131.757. Tem como relator, continua como relator, nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Pulou um. Perdão, perdão. Eu pulei o processo. É o processo 4 da pauta. Isso. É o 124.424. Continua como relator, nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Trata-se da prestação de contas do Instituto de Administração Penitenciária referente ao exercício orçamentário de 2016, responsável do senhor Martins Cavalcante Rezel, diretor-presidente em 2016. O corpo técnico emitiu o relatório nas folhas 1684 a 1747 e outro de 2269 a 2282. Devidamente citado, o senhor Martins, diretor-presidente. À época, a senhora Maria Somária Teixeira Lima, gerente financeira. E o senhor Elison Lima da Silva, contador. À época. E o senhor Eric Maurício Leite da Costa, coordenador do Almoxerifado, patrimônio e logística. O senhor Martins, a senhora, o senhor Eric e o Elison, apresentaram defesa, folha 1766 a 2.248. E a senhora Maria Teixeira Nunes não apresentou defesa, conforme o certidão, 2.251. Pronunciamento ministerial, folha 2.282 a 2.290. É o nosso relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência, de responsabilidade do senhor Martins Filos Cavalcante Ressa, o diretor-presidente do IAP em a época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 2 de maio de 2017. A análise técnica procedida, após o contraditório que ocorreu oportunamente, apontou a permanência das inconformidades elencadas a seguir, pelo que sugeriu a irregularidade da matéria, com o FUC no artigo 51, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual Nº 38, barra 93, com aplicação da multa prevista no inciso 2, do artigo 89, do mesmo diploma legal, ao gestor e ao responsável contábil, o senhor Elison Lima da Silva. Divergência entre o saldo da conta Stocks, registrada no balanço patrimonial, e o relatório de movimentação anual do almoxarifado, empenhos emitidos posteriormente ao fato gerador das despesas, na execução aqui de vários contratos. Pagamento de despesas executadas no exercício anterior, decorrente do contrato nº 225, barra 2010, firmado com o credor Taperi Comércio Alimentos, no montante de R$ 1.370.330,50, registradas e empenhadas em rubrica destinada aos gastos do exercício corrente, o que contraria o contido no artigo 37 da Lei nº 4.320, barra 64. ausência de requisições para o fornecimento de alimentação preparada, objeto do contrato acima, contrariando as exigências contidas no tópico 11 do termo de referência do pregão presencial nº 080, barra 2010, combinado com a cláusula quinta da ata de registro de preços nº 028, barra 2010, falta de pesquisa de preços de mercado, que demonstre a vantajosidade da manutenção do contrato nº 7, barra 2014, firmado com a Spacecom Monitoramento S.A., contrariando o disposto no artigo 14, parágrafo 3º da Instrução Normativa CGE, a C nº 01, barra 2014, ausência de numeração das páginas do processo administrativo nº 022, barra 2016, contrariando o disposto no artigo 42 da Instrução Normativa CGE, nº 002, barra 2013, a ausência de termo de referência para o contrato nº 06, barra 2016, firmado com a empresa Eliseu Mesquita da Silva, microempresa, decorrente de adesão à ata de registro de preços nº 077, barra 2015, infringindo o disposto no artigo 15, parágrafo 7, inciso 2, da Lei nº 8666, barra 93, no artigo 18, parágrafo 2º do Decreto Estadual nº 5.967, barra 2010, combinado com o item 4 da orientação normativa CGE, a C nº 008, barra 2013, pagamento de despesas do exercício 2015, da ordem de R$ 156.873,96, decorrente do contrato nº 06, barra 2016, firmado com a empresa Eliseu Mesquita da Silva, cujo registro ocorreu no mesmo empenho e rubrica das despesas executadas em 2016, o que contraria o disposto no artigo 37 da Lei nº 4.320, barra 64. A ausência de solicitação formal no fornecimento do objeto do contrato nº 06, barra 2016, contrariando o contido na cláusula 7.1 da Ata de Registro de Preços, nº 077, barra 2015, execução de despesas diversas, da ordem de R$ 6.561.329,42, sendo, em sua maioria, relacionadas ao fornecimento de alimentação, cujos empenhos e pagamentos ocorreram somente em 2017, o que contraria o disposto no artigo 60 da Lei nº 4.320, barra 64. A ausência de nomeação do responsável pelo controle interno da autarquia, o que contraria o contido no artigo 74 da Constituição Federal de 88, artigo 64 da Constituição Estadual de 89, combinado com o artigo 5º do Decreto Estadual nº 3.847, barra 2009, e artigo 1º da Resolução TCA nº 76, barra 2012. O processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas em 8 de agosto de 2019. De acordo com as peças constantes no feito, verifica-se inicialmente que a divergência da ordem de R$ 2.089.805, apurada entre o saldo da conta estoque no balanço patrimonial e o registrado no relatório de movimentação anual do almoxarifado, não foi sanada em sua integralidade, apesar deste item não constar na conclusão do relatório técnico. Ressalta-se que a defesa alega a correção da divergência no mês de outubro de 2018. No entanto, a documentação incerta no feito e no sistema informatizado de prestação em análise de contas CIPAC demonstra que, após os ajustes, os saldos ainda apresentaram uma diferença de R$ 130.215,19, evidenciando a ausência de atuação do controle interno, bem como dos setores contábil e de almoxarifado da autarquia, o que contraria a legislação pertinente. Em relação à emissão dos empenhos em data posterior à ocorrência do fato gerador das despesas executadas em 2016, mas empenhadas no mesmo exercício, verificadas nos contratos número 225,2010, a defesa argumenta que tal prática não acarretou prejuízo ao horário, pois a emissão extemporânea dos empenhos convalidou o pagamento das despesas em comento. De acordo com o contido no artigo 60 da lei 4.320,64, é vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Apesar dos argumentos expendidos, a extemporaneidade da emissão dos empenhos, ainda que dentro do próprio exercício financeiro, pode gerar um descontrole na gestão fiscal da entidade, configurando falta grave, além de que não foi um fato isolado, na verdade foi prática rotineira na autarquia, conforme apurou a instrução, bem ainda os dados da prestação de contas do exercício de 2015. Quanto ao pagamento de despesas do exercício anterior, empenhadas em rubrica destinada aos gastos do exercício de 2016, sendo 1.370.330,50 reais, decorrentes do contrato número 225,2010, e 156.873,96 reais, do contrato número 06,2016, a defesa levanta que se trata de mero erro na classificação orçamentária, pois não houve alteração quantitativa na execução do orçamento, o que também não deve ser levado em conta, pois pode configurar empenho sem autorização legal à falta de dotação orçamentária própria. A Constituição de 88, artigo 167. Destaca-se que, no caso em tela, as irregularidades têm origem na ausência de empenhos prévios e registros contábeis oportunos no exercício de 2015. Verifica-se, no entanto, que as decorrentes do contrato número 225,2010, evidenciadas neste item, já foram objeto de análise na prestação de contas daquele exercício. No que se refere às inconformidades evidenciadas nos itens 2.8, 2.13, 2.15, 2.17, 2.19 e 2.20 do relatório técnico, acima reproduzidas, apesar dos argumentos apresentados, não se vislumbra nos autos documentos e o excludente capaz de afastá-las, sendo algumas de natureza grave, relacionadas à falta de acompanhamento de contratos e de justificativa para a prorrogação de termos, ferindo a Lei 8.666, barra 93. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela reprovação das contas do IAPEN, exercício 2016, considerando-as irregulares com fulcro no artigo 51, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em razão das graves infringências à legislação pertinente, pela imputação de multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, ao Sr. Martim Filos Cavalcante Ressa, diretor-presidente do IAPEN à época, em razão das infringências noticiadas neste pronunciamento. Pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, ao Sr. Elison Lima da Silva, responsável pela contabilidade do IAPEN, em razão da não contabilização das despesas executadas no exercício de 2016, na data oportuna. É o pronunciamento. Uma palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, eu não vou repetir o que o nobre procurador já listou, isso sobre as irregularidades, eu vou direto ao voto. Nos termos da linha B, inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas do Instituto de Administração Penitenciária, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016, a responsabilidade do Sr. Martins Cavalcante, diretor-presidente, em 2016, em razão das seguintes irregularidades. É que empenho emitido posteriormente à realização da despesa, pagamento de despesas de exercícios anteriores, registrado com despesas do exercício corrente, é o que bem citou o relatório do nobre procurador, é que confunde a gestão fiscal, registro em um único empenho de despesas de exercícios diferentes, distorcendo aqui a contabilidade, o regime contábil de competência do exercício, isso aqui é gravíssimo, do ponto de vista formal, realização de despesas sem breve empenho. É pela aplicação de multa, o que é o Sr. Martins Cavalcante, Filhos Cavalcante, diretor-presidente do IAPEN, à época no valor de R$ 3.570, em face dos atos irregulares praticados, conforme descrito anteriormente, o que caracteriza um grave infração à norma legal, conforme previsto no inciso 2, do artigo 89 da Lei Complementar 38,913. Também pela aplicação de multa ao contador, o Elson Lima da Silva, no mesmo valor, R$ 3.570, em razão da não contabilização das despesas executadas no exercício 2016, na data oportuna, o que caracteriza aqui também uma infração grave. Pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento, pela notificação do atual gestor para corrigir as irregularidades e falhas formais identificadas nas próximas edições da espécie. E, finalmente, pelo arquivamento dos altos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Felicito, nobre relator, pelo voto. Escordo, exclusivamente das multas, que é arbítrio ao senhor Martim Filhos Cavalcante, em R$ 14.280, e o senhor Edson Lima da Silva, contador, em R$ 7.140, em CELESA. Para ambos. Não. Fracionei R$ 14.80, R$ 7.40 para o contador. R$ 14.87. Não, eu mantenho o meu voto. Conselheira Dulce Neto. Eu voto com o relator, mas o valor da multa acompanha o conselheiro José Augusto. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o conselheiro José Augusto, no valor da multa. decisão, decidiu-se a humanidade. Nos termos do voto do conselheiro relator, é divergindo quanto a multa, o nobre conselheiro José Augusto e Dulce Neto Benício. E Maria de Jesus. E conselheira Maria de Jesus. Entendi, a primeira multa é R$ 14.000. R$ 6.80, que é o presidente. Presidente. E o contador R$ 7.740, que fracionou. Agora, passamos ao processo 131. Passamos ao processo 131.757. Continua como relator, o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Trata-se os autos da análise para apurar possíveis irregularidades praticada pelo gestor da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, ante a publicação da Lei nº 800, de 31 de dezembro de 2018, que concedeu reajuste aos agentes políticos, aqui prefeito, vice-prefeito e secretários, no percentual de 16,37%, publicado aqui no Diário Oficial, número 12.472, 16 de janeiro de 2019, estando com limite de despesa de pessoal acima do estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A DAFO informa que o prefeito de Cruzeiro do Sul, é o senhor Iberley Souza Rodrigues Cordeiro, entretanto, constatou-se que a Lei nº 800, de 31 de dezembro de 2018, que concedeu reajuste aos agentes políticos, no percentual já citado, foi assinada pelo senhor Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara da época, prefeito, em exercício no período. Tendo a DAFO constatado ainda, que a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, no primeiro quadrimestre de 2018, o percentual de despesas de pessoal do referido município, correspondiam a 58,56% da receita corrente líquida. Logo, o município encontrava-se nas vedações estabelecidas pelo parágrafo do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que lhe impedia de realizar quaisquer ato que acarretasse o aumento de despesas de pessoal. E também foi constatado que, com o reajuste concedido pela Lei nº 800, barra 18, 2018, os percentuais dos novos subsídios do prefeito e vice-prefeito ficaram acima dos valores estipulados no parágrafo 1º da Lei 30, do artigo 30 da Lei Orgânica do município. Eu cito aqui a lei. Citação dos responsáveis, a folha 23,24, conforme as cestidões, tendo os mesmos permanecidos inestes, conforme cestidões, a folha 28. Relatório da 2ª IGC, as folhas 16,19, e o Ministério Público apresenta as suas manifestações, folhas 33 a 35. Qual é o relatório, Sr. Presidente? Qual a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento? Trato-se de expediente da DAFA a partir da CI nº 34, barra 2019, noticiando possíveis irregularidades praticadas pelo gestor com a edição da Lei Municipal nº 800, de 31 de dezembro de 2018, que concedeu reajuste aos agentes políticos no percentual de 16,37%, mesmo com o limite da despesa de pessoal extrapolado, de responsabilidade dos senhores Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito, e José Romário Tavares Dávila, prefeito em exercício. A análise técnica inicialmente procedida, visando resguardar o erário público, bem como garantir o cumprimento dos princípios que regem a administração pública, sugeriu a expedição de medida cautelar com o objetivo de suspender imediatamente os atos referentes à Lei Municipal nº 800, de 31 de dezembro de 2018. Citação dos senhores Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro e José Romário Tavares Dávila, que nada acrescentaram aos autos conforme certidão de Folha 28. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 18 de junho de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que a Lei Municipal nº 800, que concedeu reajuste aos agentes políticos no percentual de 16,37%, foi sancionada quando o município de Cruzeiro do Sul encontrava-se acima do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101,2000. É ser disso que, ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o ente fica proibido de praticar alguns atos, entre eles, de aumentar os gastos com o pessoal. No caso específico, a situação é ainda mais grave, posto que o ente já ultrapassou o limite máximo permitido em lei, o que requer a adoção de medidas imediatas para a adequação dos gastos. No caso em tela, verificou-se que o senhor José Romário Tavares Dávila, prefeito em exercício, concedeu reajuste aos agentes políticos através da Lei Municipal nº 800, mesmo estando acima do limite com o gasto de pessoal estabelecido na LRF, estando no patamar de 61,16% no segundo quadrimestre de 2018 e 58,56% no terceiro quadrimestre daquele ano. Tal reajuste encontra-se em descompasso com as normas de direito financeiro, com violação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que tratam das despesas públicas. Ademais, foi constatado pela DAF que o reajuste concedido ficou acima dos valores estipulados no parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, que prediz que não poderá exceder 75% da remuneração do prefeito do que receber o governador e para vice-prefeito, 75% do que perceber o vice-governador. Atualmente, o governador do Estado do Acre tem um subsídio mensal de 100%, subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado e o subsídio do vice-governador corresponde a 95% desse valor. A Lei Municipal nº 800 fixou os subsídios do prefeito de Cruzeiro do Sul em R$ 30.949,47 e do vice-prefeito em R$ 29.401,17, estando tal reajuste, portanto, em desconformidade com a Lei Orgânica Municipal. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. Reconhecer a nulidade dos atos praticados com base na Lei Municipal nº 800 barra 2018, que concedeu reajuste aos agentes políticos no percentual de 16,37% nos termos do artigo 21, inciso 1, da Lei Complementar Federal nº 101 barra 2000 e parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Aplicar a multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93, aos senhores Iderley e Souza Rodrigues Cordeiro, que é prefeito, e José Romário Tavares Dávila, prefeito em exercício, em face das graves infringências às normas legais, com a sanção e manutenção da Lei Municipal nº 800 barra 2018. Determinar ao prefeito de Cruzeiro do Sul que se abstenha de pagar o subsídio dos agentes políticos com base na Lei Municipal nº 800, de 31 de dezembro de 2018, sob penas de medidas mais graves, e encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. É o pronunciamento. Conselheiro, com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o nosso entendimento tem o mesmo entendimento ministerial, julga nula, a Lei nº 800 barra 18, e por conseguinte que sejam anulados todos os atos praticados com base na referida lei que concedeu reajustes aos agentes políticos no percentual de... agentes políticos de Cruzeiro do Sul, prefeito, vice-prefeito e secretários, no valor, no percentual de 16,37%. Aqui, ferindo o artigo 21 da Lei Federal 101 e o artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Aplicar a multa, sanção a um valor de R$ 3.570,00, aos dois, ao prefeito, Iderley Souza Rodrigues Cordeiro e ao senhor José Romário Tavares Dávila. prefeito em exercício. Da mesma forma, determinar do entendimento ministerial, determinar o prefeito de Cruzeiro do Sul que se abstenha de pagar os subsídios dos agentes políticos com base na Lei nº 831, de dezembro de 2018, sob pena de medidas mais graves. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Em discussão, Excelência, eu só queria consultar aqui, antes da proposição dos votos, é que a área técnica, ela não apurou os valores pagos indevidamente. Então, se faz necessária também que seja a perda e tomada de conta especial naquilo que determina o artigo 78, da 38 caput, para verificação dos valores pagos, a maior, para a posterior devolução pelo gestor responsável. Então, eu consulto ao relator se ele também propõe a abertura da TCE. Artigo 78, capta da Lei nº 38, barra 93. Levantar e devolução. Sim. Que deveria ter sido feito já. E arremessar o MP, que não pediu. E arremessar o MP, não é? Só não mando para o MP. Ok. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, retifico a multa, que voto, impingi 1480 para cada um, para o presidente, que era o prefeito na época da lei, e acrescento a voto, arremesso ao Ministério Público, para conhecimento e as ações que entenderam. Conselheira Dulce, né, Benício? Da mesma forma, a senhora se acompanha o relatório também, com a multa em 14.280, e também arremessa ao MP, e ele já aqueceu também sobre a abertura da TCE, para apuração dos valores pagos indevidamente. Parece-me que o conselheiro relator... Não, eu aqueci a TCE, sim. Aqueceu. Aqueceu. Eu só compartilho com a multa e também não... E o que aumenta o Ministério Público? Não. Está ok. Conselheira Malu Maria. Eu, nessa situação, eu vou votar com que o pleno já vem votando, até porque eu tenho um... que foi dado também... E a gente tinha encaminhado o documento para que ele não desse esse valor, porque ele estava mais de 70% acima do limite, e como o pleno vem colocando essa multa de 14, eu acabei colocando também 14 no meu voto. Então, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Zé Augusto, da conselheira Dulce, no sentido do valor da multa. E o encaminhamento ao Ministério Público? Tranquilo, ele tem acompanhado. Esse é o voto do pleno. Ok. Ok, conselheira Maria de Jesus. É o mesmo entendimento, senhor presidente, também acompanho o voto do conselheiro Zé Augusto. Na verdade, o conselheiro Zé Augusto acompanha... É, acompanho o relatório, só alterando o valor da multa. Então, a decisão seria... A decisão é a seguinte. Ministério Público. Em unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, divergindo quanto à multa e ao encaminhamento do Ministério Público, sugerido pelo conselheiro Zé Augusto, seguido pela conselheira Dulce, seguido pela conselheira Nalu Maria e conselheira Maria de Jesus. Senhor presidente, eu tenho conversado com delegados e próprios membros do Ministério Público. Nós temos que... Eu acho que seria interessante fazer uma conversa com ele para ver que tipo de encaminhamento a gente leva para lá, porque eles mandam para apuração nas delegacias. O pessoal não sabe o que fazer com esse tipo de processo. Fica parado. Porque lá o encaminhamento é outro. Isso fica parado, engavetado. vira uma burocracia que não leva a nada. Eu acho que tem que ser algumas... Ou ter uma afinidade, até para melhorar a gestão desses... Os delegados sabem o que fazer com isso. É pertinente a observação do conselheiro Polanco, e eu acho que é pertinente a esse pedido de reunião. Eu acredito que sim, um entendimento entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público, neste sentido, seria realmente grande valia. É. Correto. Passamos ao processo... Continuando a pauta, passamos ao processo 24.838, que tem como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benício, a quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhor procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha e Mendonça. Senhoras conselheiras, senhor conselheiro, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas para reformar o Acordo 2.181 da 2ª Câmara, de 14 de novembro de 2018, prolatado nos autos 24.066, que se referiu ao processo autônomo instaurado para apurar a responsabilidade do então gestor da Prefeitura de Sena na contratação irregular do servidor. É aqueles recursos já bem conhecidos do Ministério Público para o ressarcimento, aqui no montante de R$ 233,96. O processo distribuído a DAFO, se manifestou pela 4ª Espetoria pelo provimento do recurso apresentado pelo Ministério Público para condenar o registro a ressarcimento e o montante de R$ 233,96. É o relator, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Esse tipo de processo já é bem conhecido aqui da Corte e não vou me estender. É aquela situação em que há contratação irregular noticiada pela Justiça do Trabalho, o tribunal aplica aquela multa de R$ 357,00, mas não cobra o restante, entendendo que, por exemplo, o débito de recolhimento intempestivo de FGTS é de pequena monta, enfim, é aquela situação em que você cobra uma... aplica uma multa baixa, mas não cobra o restante, entendendo que é um valor pequeno. Em resumo, é isso. Pode passar para o voto. Ok. Com a palavra, nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Eu conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas e no mérito pelo desprovimento, mantendo o Acordo 2181-2019, segundo a Câmara, considerando os princípios da colegiabilidade, razoabilidade e proporcionalidade, envio de cópia do Acordo atual gestor do município de Sena Madureira para conhecimento e adoção das providências necessárias, objetivando especialmente o cumprimento do artigo 37, segundo da Carta Federal e da Lei nº 8.036, barra 90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço das outras providências, informais da Corte de Contas à existência ou não de lei municipal que dispõe sobre o valor mínimo a ser considerado para cobrança pela municipalidade, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo, é como voto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros. Em votação, Conselheiro José Augusto. Com a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Com a relatora, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, Sr. Presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 24.800. Tem como relatora a nobre conselheira... Continua como relatora a nobre conselheira da Inícia, quem conselha a palavra. Obrigada, Excelência. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Feliz Mames Quita Moreira contra o Acordo 10.987, de 22 de novembro de 2018, prolatado nos autos número 19.375, que se referiu a processo autônomo instaurado para análise de documentação referente à contratação de empresas de engenharia mediante dispensa de licitação para implantação de infraestrutura de vias urbanas no bairro do Dourado, no município de Rio Branco, de relatoria do Luiz Conselheiro Antônio Jorge Maleiro. O plenário decidiu por maioria o que segue análise de documentação referente à dispensa de licitação de PASO, contratação de empresas de engenharia para implantação de infraestrutura de vias urbanas no bairro do Dourado, no município de Rio Branco, devolução e multa. Vistos relatados e discutidos, autos do processo assim identificado, acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre por maioria nos termos do voto do conselheiro relator 1. Pela condenação do senhor Felismar Mesquita Moreira a devolução do valor quantificado como dano ao horário de R$ 369.529,36 pela aplicação de multa ao gestor Felismar Mesquita Moreira com fundamento na lei estadual 38,93 artigo 89,2 em R$ 3.560,00 pela contratação direta da empresa Emote Serviço de Construções Limitada sem justificativa legal que configura grave infração à norma legal de natureza financeira e operacional e após pelo arquivamento dos autos O senhor Felismar Mesquita Moreira após conhecimento da decisão a que lida e resignado com seu teor protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração conforme se depreende do protocolo acostado a folhas dois dos autos afirmando nas suas razões recursais em síntese não ser devido à condenação ao restarcimento ao erário tendo em vista que o apontado dano que ocorreu durante a execução do contrato firmado com Emote Serviço e Construções Limitadas o foi em momento no qual já não mais ele ocupava o cargo de diretor presidente do Depasa uma vez que foi exonerado em 30 de 12 de 2014 buscou ainda esclarecer a noticiada contratação irregular mediante dispensa de licitação entendendo cabível a exclusão da multa aplicada prevista no artigo 89 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 ou a sua minoração por fim postulou a reconsideração do julgado acima mencionado para afastar a condenação a devolução do montante de 369 mil 529 reais e 33 centavos bem como a multa fixada ou a redução de seu valor processo distribuído em 2 de maio de 2019 em cumprimento ao despacho de folha 18 foi encaminhado a DAF que se manifestou por meio da quinta inspetoria pelo acolhimento parcial do recurso apresentado para excluir a condenação ao ressarcimento ao erário uma vez que o recorrente não era o gestor da unidade durante a detecção das falhas quarta a sexta medições e o apensamento dos autos a prestação de contas relativas ao exercício 2014 folhas 21 e 37 ministério público de contas por meio de seu iluso procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou essas folhas 43 46 dos autos seu relator excelência Qual a palavra do ministério público para o seu pronunciamento Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Felismar Mesquita Moreira ex-diretor presidente do Depasa contra a decisão que o condenou à devolução da quantia de 369.529,33 por dano ao erário e multa no valor de 3.570 por contratação direta da empresa Emotes Serviços e Construções Limitadas sem justificativa legal O recorrente alega em síntese que não era o gestor responsável pelo acompanhamento da obra eis que for exonerada do cargo antes da sua conclusão e que a multa pela contratação direta seria indevida considerando as razões de defesa constante dos autos e sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade eis que após toda a análise empreendida nos autos pela equipe técnica apenas um único item foi considerado irregular e tão somente em virtude da não concordância quanto aos termos da justificativa técnica para a realização do procedimento de dispensa de licitação requereu ainda no caso de não ser afastada a multa imposta que esta fosse minorada pois entende que não praticou atos ilegais não foi omisso no dever de prestar contas não praticou ato de gestão antieconômico e não provocou dano por desfalque ou desvio de valores públicos também argumentou que não se observa da decisão recorrida quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa analisando os fundamentos recursais a DAFO isentou o recorrente na apuração do dano eis que este respondeu pelo órgão até o pagamento da primeira medição tendo sido apurado o dano na quarta medição sob a responsabilidade de outro gestor quanto a multa aplicada a área técnica considerou que o gestor não trouxe elementos novos capazes de elidir a irregularidade apontada além de reforçar o entendimento sedimentado no decurso do processo de que a contratação direta por dispensa de licitação foi indevida o processo foi encaminhado a este ministério público de contas em 3 de junho de 2019 compulsando os autos verifica-se que o trabalho de auditoria iniciou na análise da dispensa de licitação em 2014 tendo a equipe técnica se dirigido até o local da obra antes da pavimentação atestando que a urgência ventilada pela justificativa para a contratação direta não se sustentava razão pela qual a multa ao recorrente deve ser mantida quanto ao dano apurado de fato houve erro quanto a imputação do valor a ser ressarcido ao erário a pessoa do recorrente o que requer a anulação do item 1 do acordo recorrido para fins de correção do julgado prosseguindo com a citação do gestor que deu causa à situação acima descrita com ampla defesa se for o caso ao final ressarcir os cofres públicos ante o exposto o ex-ministério público de contas opina pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe parcial provimento anulando o item 1 do acordo número 10.987 barra 2018 pelo retorno do processo à fase de instrução para a citação do senhor Edivaldo Soares de Magalhães ex-diretor presidente do DEPASA para responder pelo dano apurado no valor de R$ 369.529,33 e que seja certificado o trânsito em julgado do item 2 do acordo recorrido com a devida cobrança da multa imposta é o pronunciamento a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente antes de apreciar o mérito cumpre informar que o recurso atende a todos os pressupostos razão pela qual dele conheço e passo a análise do mérito o recorrente se insurge quanto a condenação a devolução erária do montante de R$ 369.529,33 que foi apurado como dano ocasionado ao estado do Acre em razão da má qualidade dos serviços executados no bairro dourado uma vez que em vistoria técnica foram verificados buracos crateras e desagregação do revestimento em TSD sarjetas quebradas e desintegradas apresentando espessura inferior a 5 cm em relação a contratada que foi 8 cm e deveriam ter a largura de 30 cm contra também a aplicação de multa com fundamento no artigo 89 segundo da lei complementar estadual 38 barro 93 pela contratação direta de pessoas jurídicas em motos serviços e construções limitadas acerca do apontado dano ao erário verifica-se nos autos originários que a inspeção ocorreu em 7 de março de 2018 na gestão do senhor Edivaldo Soares de Magalhães que exerceu o cargo de diretor presidente do Depasa no período de 1º de janeiro de 2015 a 6 de abril de 2018 já que o senhor Felismar Mesquita Moreiro exerceu entre 10 de maio de 2013 a 31 de 12 de 2014 consoante o sistema de análise e gestão de relatórios deste Tribunal de Contas por ocasião da vistoria no local das obras segundo a DAF foram verificadas diversas falhas de execução relativas as quartas a sexta medições consoante se vê as folhas 134 146 152 153 156 a 168 169 a 180 e vai até a 196 200 do anexo 4 que foram realizadas nos meses de julho a setembro de 2015 portanto durante a gestão do senhor Edivaldo Soares de Magalhães pelo que se mostra necessária a sua citação para querendo se manifestar acerca das falhas apontadas pela DAF devendo portanto ser modificado o item 1 do acórdão recorrido para excluir a condenação do senhor Felismar Mesquita Moreira e os autos retornarem a DAF para prosseguimento da instrução tendo em vista que se constatado o dano erário devem ser identificados os seus responsáveis e consequentemente oportunizar o contraditório objetivando o deslinde do feito por fim quanto a multa aplicada tenho que não observar do disposto no artigo 24 5º da lei 8666 barra 93 uma vez que embora a concorrência 74 de 2014 que objetivava a contratação de empresa de engenharia para implantação de infraestrutura de vias urbanas no bairro Eldorado em Rio Branco tenha sido deserta consoante a ata de 25 de junho de 2014 folhas 22 e 23 dos autos originários até a contratação direta da Emote Serviços e Construções Limitadas pelo contrato 09-2014-052-A de 22 de setembro de 2014 decorrer o prazo suficiente para a realização de nova licitação O ex-gestor foi informado em 26 de junho de 2017 por meio do ofício de folha 22 que a licitação tinha sido deserta e em 30 de junho de 2017 em expedientes encaminhados a seis empresas já manifestou que haveria contratação direta com autarquia e solicitou manifestação das pessoas jurídicas não tendo sido demonstrado que decorreria prejuízo para a administração se houvesse a repetição do certame uma vez que a proximidade do chamado inverno amazônico consoante parecer técnico de folhas 3 de setembro de 2014 confeccionado mais de 60 dias da abertura da concorrência 74-2014 não era suficiente para fundamentar a contratação realizada tendo em vista que o buscado pelo artigo 37-21 da carta federal é que seja assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes em respeito aos princípios da isonomia em pessoalidade moralidade e seleção da proposta mais vantajosa para a administração disposto conheço do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Felismar Mesquita Moreira e numérico dou-lhe parcial provimento para reformar o acórdão 10.987-2018 plenário apenas para excluir o seu item 1 afastando a condenação ao ressarcimento horário enviar os autos à secretaria das sessões para proceder à certificação do trânsito em julgado quando houver do item 2 do acórdão 10.987 de 2018 e adotar as providências de costume para cobrança da multa imposta devolver os autos à diretoria de auditoria financeira orçamentária para prosseguimento da instrução tendo em vista que se constatar do dano devem ser identificados os seus responsáveis e consequentemente oportunizar o contraditório objetivando o deslinde do feito notificar o atual gestor do departamento estadual de pavimentação e saneamento de paz acerca do relatório proferido e arquivar o feito após as formalidades de estilo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro senhor presidente perdão desculpa só uma questão eu queria perguntar a conselheira Dulce então no caso ele não era ele não era aí e a multa o que que ficou a multa é porque a multa no período em que ele fez a dispensa então a multa foi pelo fato que na época era ele então ele fez a dispensa e ele teve um prazo bem abargado para ele repetir a licitação e ele não justificou entendi entendi por isso ele leva a multa mas ele não leva a devolução a devolução porque ele não era já tinha saído tá bom conselheiro José Augusto conselheiro Ronald Polanco acompanhe só uma pergunta a devolução é concreta mesmo é comprovado que o dinheiro saiu da conta do na verdade na nova instrução é que nós vamos agora debater esses valores vai ter uma citação para o gestor da época e aí ele vai trazer as informações para que nós possamos então não tem devolução aqui nesse voto não tem mas aí o processo vai ter um prosseguimento para que se possa aprofundar-se nesse nesse quesito é porque é outro que executa vai começar tudo de novo votou com a relatora né nobre conselheiro conselheira Nalu Maria senhor presidente eu só queria fazer uma observação com esse processo para você ver é ainda bem graças a Deus foi com Felismar que é formado ele é advogado uma pessoa conhecida no estado comum como um bom advogado uma pessoa que já atua nessa nessa área há algum tempo muito tempo inclusive agora o senhor imagina se fosse assim numa pessoa assim primeiro que era gestor aí não não tem uma formação aí acorda um dia numa quinta-feira ele vai dormir devendo trezentos e trinta e poucos mil quase quatrocentos mil sabe por quê porque na nossa instrução inicial na nossa instrução inicial nós não vimos e não é tivemos o zelo correto de ver se naquele período aquele gestor estava ali é era o o o o responsável eu fico muito preocupada porque se eu acordo numa quinta-feira a tardinha porque isso foi de manhã a sessão devendo quatrocentos e poucos mil eu não sei o que que eu faço da minha vida não então e muitas vezes são pessoas do interior que não tiveram condição de recorrer e que ficou com esse dano e que ficou com esse dano porque é muito fácil doutora Érica uma pessoa ser doutora advogada que tem conhecimento que sabe os prazos que sabe qual é o recurso para para fazer e muito difícil aquele lá nos confins do não sei da onde que não sabe não tem condição e aí vai dormir e acorda por quê? porque a nossa análise falhou e aí quando a nossa análise falha o que é que acontece? o que é que acontece? porque aí e se isso já foi para a televisão e se foi para os jornais que eu tive que devolver quase 400 mil quem é que paga? quem é que paga pela minha imagem? por esse erro quem é que paga? eu acho importante colocar porque ainda tem uma coisa isso aconteceu não sei quanto foi feito em 2018 eu eu venho colocando essas situações assim dentro do tribunal e me incluo faz questão de dizer que me incluo como sendo uma pessoa culpada com relação a essas situações porque está na hora do tribunal de contas não passar batido em certas situações E se passar batido, passou e terá que responder. Esse aí é o exemplo de um processo que uma pessoa é doutora, tem conhecimento da lei, tem conhecimento dos prazos do processo, tem conhecimento de tudo e recorreu. Quero, inclusive, parabenizar pelo zelo da relatora, ver direitinho, porque no meu voto anterior, eu não fui a favor desses trezentos e poucos mil, mas eu só pedi que fosse refeito o trabalho. Mas também não fui profundo e ver que o período dele não correspondia à responsabilização dele. Agora, fico triste, fico extremamente triste, porque as pessoas aqui que são condenadas, que não têm condição, que largam, deixam por lá, muitas vezes, porque não têm conhecimento da lei, muitas vezes porque não têm conhecimento da lei. Mas essas pessoas estão sendo condenadas por uma análise errada, falha. E é preciso que a gente discuta também sobre isso, porque a nós pesa toda uma análise e pesa o voto do pleno também. O voto do pleno foi pela devolução. Então, a nós pesa todo esse erro aqui com relação a esse voto, a essa devolução. Eu voto integralmente com a relatora, mas eu não posso deixar de fazer essa observação, porque o quanto de pessoas que podem estar sendo julgadas aqui a devolver dinheiro, que muitas vezes não deveria ser devolvido. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relatora, excelência. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 124.297, que tem como relatora a nobre conselheira, Annalo Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Aproveito para cumprimentá-lo sempre, como também ao doutor Sérgio, nosso procurador-chefe, aos conselheiros, às conselheiras e a todos presentes na sessão. Essa é uma prestação de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, IDAF. Cuidam os autos da prestação de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, IDAF, exercício de 2016. A referida conta foi encaminhada por intermédio de ofício e o Ministério Público de Contas, junto a esse tribunal, manifesta-se em pronunciamento da palavra da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. São os autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, José Carlos Reis da Silva e Mamede Dancar Neto, diretor dos presidentes à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2017. A análise técnica procedida, após o contraditório que ocorreu oportunamente por parte dos interessados, com exceção do senhor Mamede Dancar Neto, que não se manifestou, constatou a permanência das seguintes falhas e irregularidades. A ausência do inventário dos bens imóveis, cujo valor registrado no balanço patrimonial é de R$ 1.620.070,00, contrariando o disposto no item 14, do anexo 6 do manual de referência, terceira edição, da resolução TCE nº 87, barra 2013. A ausência de informações obrigatórias no demonstrativo de licitação e contratos relacionados à vigência da ata, ao valor e publicação do termo de adesão no Diário Oficial do Estado, o que contraria o disposto no item 8 do anexo 6 do manual de referência, realização de pesquisa de preço de mercado posterior ao aceite do fornecedor, no contrato nº 06, barra 2016, firmado com a farra e farra limitada, o que contraria o disposto no artigo 3º, inciso 1, da Lei nº 10.520, barra 2005, e decreto estadual nº 5.967, barra 2010, artigo 11, parágrafo 4. A ausência de informações obrigatórias no demonstrativo das diárias concedidas relacionadas ao beneficiário e à motivação para os deslocamentos, contrariando o disposto no item 13 do anexo 6 do manual de referência, relatório emitido pelo controle interno em desacordo com as exigências contidas no item 16, anexo 6 do manual, e não inserção no portal de licitações dessa Corte de Contas, o LICOM, dos contratos vigentes do exercício de 2016, contrariando o contido no artigo 1º da Resolução TCA nº 97, barra 2015, combinado com a papeleta de julgamento nº 003, barra 2017, a ausência de inscrição de despesas em restos a pagar, referente às notas fiscais de novembro e dezembro de 2016, que foram pagas em 2017, contrariando o contido no artigo 36 da Lei nº 4.320, barra 64, diferença entre as requisições e o valor desembolsado decorrente da nota fiscal nº 8.075, contrato nº 041, barra 2016, anulação de empenho emitido no exercício de 2016, relativo a despesas liquidadas, que não foram reconhecidas na data oportuna, após esta fase, o senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho apresentou nova documentação, protocolizada nesta Corte de Contas, em 11 de junho de 2019, que foi acolhida pela relatoria, e encaminhada à DAF para análise complementar. A instituição procedida verificou que os documentos supervenientes não sanaram, apurado no relatório técnico anterior, porém mudou o entendimento em relação ao valor do débito de R$ 7,14, considerando-o como ressalva pelo que sugeriu a irregularidade da prestação de contas com aplicação de multa ao gestor, consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. O feito foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas em 8 de agosto de 2019. De acordo com as peças constantes do feito, verifica-se que, em relação à ausência do inventário dos bens imóveis, a defesa alega que a regularização dos imóveis públicos é de competência da Procuradoria-Geral do Estado. Destaque-se, no entanto, que a competência da PGE, disciplinada em sua lei orgânica, não se confunde com a obrigação do IDAF de manter os registros atualizados dos bens em referência, tanto na contabilidade quanto fisicamente, consoante o disposto no artigo 94, 96 da Lei nº 4.325, barra 64, combinado com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, sintetizadas no MCASP 6ª edição. No que se refere ao apurado no demonstrativo de licitações e contratos, verifica-se que a defesa apresentou relatórios com os valores e respectivas datas de publicação das adesões às atas de registro de preços no Diário Oficial do Estado, o que, a nosso entender, atende o requerido no item 8, anexo 6, do Manual de Referência 3ª edição da Resolução TCE nº 87, barra 2013. O mesmo não se pode dizer em relação ao demonstrativo de diárias concedidas e ao parecer emitido pelo controle interno, pontos que a defesa não se manifestou, mas que se apresentam desprovidos de informações indispensáveis ao atesto da matéria, o que contraria o disposto nos itens 13 e 16, anexo 6, do Manual de Referência. Ressalta-se que, em relação às diárias, a análise apurou divergência da ordem de R$ 12.863,30 entre o valor indicado no relatório contido nos anexos da prestação de contas, de R$ 270.805,05 e o total efetivamente concedido, registrado no sistema Safira, que foi de R$ 283.668,35, o que carece de apuração. No tocante ao contrato nº 06, barra 2016, firmado com a Farrá e Farrá Limitada, por meio de adesão a atas de registro de preços nº 009, barra 2015, pregão presencial nº 085, barra 2015, cujo objeto é o fornecimento de derivados de petróleo de responsabilidade do Sr. Mamede Dancar Neto, constata-se, de fato, que a pesquisa de preços foi realizada posteriormente ao aceite da contratada. Observa-se, todavia, que o fornecedor em tela apresentou preços menores do que os outros pesquisados, e ainda que o termo de adesão e o respectivo contrato foram firmados em data posterior à pesquisa, o que deve ser levado em conta. Quanto à não inserção dos contratos vigentes em 2016 no sistema LICOM, a defesa alega que, por tratar-se de normativo publicado em 2015, os técnicos do IDAF não estavam aptos a seu manuseio, e que tentou a inserção posterior, mas não obteve sucesso, o que não deve prosperar, consoante o disposto no artigo 1º da resolução TCE, nº 97, barra 2015. Concernente à não inscrição dos restos a pagar, decorrente do contrato nº 041, barra 2016, apesar das justificativas apresentadas, observa-se que tem origem na ausência de empenho prévio para as despesas executadas nos meses de novembro e dezembro de 2016, nos valores de R$ 11.324,00 e R$ 13.323,00, respectivamente, que somente foram emitidos em 2 de fevereiro de 2017, o que configura grave infringência ao disposto no artigo 60, da Lei nº 4.320, barra 64. Além disso, não se constatou o registro contábil destas despesas, concomitante com seus fatos geradores, o que macula os resultados gerais do exercício, evidenciados nos demonstrativos contábeis. Relativos à diferença de R$ 7,14,00 apurada entre as requisições e o valor desembolsado pelo IDAF, decorrente do contrato em tela, verifica-se que, apesar de tratar-se de despesas executadas no exercício de 2016, a emissão da nota fiscal de nº 8.075 e seu pagamento ocorreram na data de 2 de fevereiro de 2017, devendo os fatos relacionados ao dispende serem apurados no exercício seguinte, ou seja, no exercício de 2017. No que diz respeito à anulação de empenhos de despesas liquidadas, que não foram contabilizadas na data oportuna, decorrente do contrato nº 011, barra 2016, firmado com o JS Cordeiro, o EPP, para o fornecimento de material de expediente, o defendente alega inicialmente a ocorrência de remanejamento de dotações e insuficiência financeira. Posteriormente, argumenta a ausência de formalização do termo de reconhecimento de dívida. Ressalta-se que a nota de empenho nº 7322-070414, barra 2016, foi emitida em 11 de julho de 2016, no valor de R$ 9.305, e as despesas dela decorrentes foram liquidadas em 18 de julho de 2016, conforme ordem de entrega e nota fiscal. Portanto, seu cancelamento não se coaduna com a legislação pertinente. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina, um, pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas em tela, com fundamento nas alíneas A e B, do inciso 3 do artigo 51, da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, pela aplicação de multa-sanção ao senhor Ronaldo de Queiroz, Costa Sobrinho, e o período dele aqui é de 1 de maio de 2016 a 31 de dezembro do mesmo ano, responsável pela maior parte da gestão e pelas faltas remanescentes, dosado a critério do plenário em razão das graves infringências das normas pertinentes verificadas nos autos, especialmente a Lei nº 4.320, barra 64, consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, e 3 pela instauração de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, para apuração das diárias pendentes de comprovação. É o pronunciamento. Com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Vou direto ao voto, senhor presidente. Considerando a não inserção dos contratos vigentes no exercício 2016 no sistema Lincoln, e aí não tem jeito, porque tem que ter multa por causa da nossa papeleta. E considerando a não inscrição de despesas em restos a pagar referente às notas fiscais de novembro e dezembro, pagas somente em 2017, descumprindo o que determina a lei de responsabilidade fiscal, considerando que foi verificado pela instrução a diferença de R$ 7,00 entre as requisições para fornecimento, mas esse não tem nenhum problema, porque a gente já tem decisão aqui do plenário. Considerando que o senhor Mamet Dancaneto foi gestor de 1 de 1 de 1 de 2015 a 1 de 4 de 2016, que os seus atos praticados nesse período foram considerados pela DAF como ressalva. O senhor Reis também foi como ressalva, e aqui tem o período colocado, pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Floresta... Desculpa. Pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, DAF 16, 2016, de responsabilidade do senhor Ronaldo de Queiroz Costa no período de gestão 1 de 5 de 2016 a 31 de 12 de 2016, com fundamento no artigo 51.3b da Lei Complementar 38 e considerando regular com ressalva as prestações de conta anual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, exercício 2016 de responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva, e aqui tem o período, e o senhor Mamede Dancar Neto também aqui com o período, fundamentado no artigo 51.2 da Lei Complementar 38, pela aplicação de multa sanção no valor de 3.570 ao senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, e aqui é pela questão do Lincoln, que não tem jeito, a gente tem a papeleta, e pela notificação do atual gestor para tomar a ciência do resultado apurado e providenciar a medida para solucionar as irregularidades e ressalva detectada, dando ciência de tudo a esse Tribunal de Contas sobre Pena de Responsabilidade, dá ciência aos senhores Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, José Carlos Reis da Silva e Mamede Dancar Neto para tomar conhecimento dessa decisão, e dá ciência ao governador do Estado e ao presidente da Assembleia do resultado apurado por essa cor de conta para conhecimento e ter mais providência. Então, ficou irregular somente o senhor Ronaldo por causa da questão do Lincoln e outras situações aqui colocadas, e a multa também a ele e os outros por causa dos períodos regular com ressalva. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Senhora, se levanta, sem consideração, eu não posso fazer duas decisões, não só acordam, eu considero irregular a pressão de contas, embora não alcance a multa, o senhor, naturalmente, Mamede Dancar Neto, José Carlos Reis, e arbitro em 1480 a multa ao senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho. É o meu voto. Conselheiro Ronaldo Palenco. É sobre... Eu não acordo, não pode ter... É, tem que ser regular a regulação ou irregular, não pode ser para o outro e regular o outro. Só um pouquinho, não, gente, na verdade, está correto o voto da relatora, porque se tem um gestor que ele atuou por menos de 30 dias e ele não praticou nenhum ato irregular, o exercício dele não pode ser regular. E eles são os responsáveis. Eu tenho que... Eu tenho que... Tem que identificar. Tenho que identificar. E classificar, sim, senhor. Mas a pressão de voto deu três decisões em um voto. Três, porque são três gestores no período. Então, foi um ano em que houve três gestores exercendo o mesmo período e o tribunal, obrigatoriamente, eu não posso pegar a pecha de um exercício irregular, porque eu atuei 30 dias, nos meus 30 dias não teve nenhuma irregularidade e eu vou receber irregularidade por causa do outro? Não está correto. Porque são responsáveis. Isso. Está corretíssimo o voto. Não. O voto da relatora está correto. De distinguir os atos praticados pelos três gestores. Permito uma contribuição? Sim. Na verdade, assim, da forma como o Ministério Público se pronunciou, a gente entendeu também que tem mais de um responsável, cada qual num período determinado. Agora, a conta, ela é de um exercício. Então, nós opinamos pela irregularidade, mas responsabilizando apenas aquele que deu causa às irregularidades, que foi o gestor que pegou aquele período de maio até dezembro. As irregularidades, elas ficaram todas concentradas ali. Então, veja só, não tem a conta regular com ressalvo e a conta irregular. A conta é anual, ela é irregular, com a responsabilização apenas daquele gestor que geriu o órgão de maio até dezembro, que foi o período em que a área técnica identificou a ocorrência das irregularidades. Eu entendo e respeito a posição do Ministério Público, mas eu continuo defendendo o voto da relatora, porque nós já tivemos, inclusive, outros processos aqui. Todos os nossos processos. Uma classificação. Gente, se eu não fiz nada errado durante o período em que eu exerci... Mas aí, com relação a não fazer errado, o Ministério Público está entendendo. Exato. Mas nós não podemos colocar, assim como os outros gestores não foram multados, eles também não podem ser sancionados com uma irregularidade que eles não praticaram. Mas eles não estão sendo sancionados. Mas se o voto... Então, tem que tirar eles do processo. Mas eles estão fora. Na conclusão, quem ficou com a responsabilidade foi só aquele gestor de maiva, por exemplo. Mas eles constam dentro do processo como gestor. Mas eu tenho que caracterizar os períodos. Sim, com certeza. O período, porque eu não posso sancioná-los. Sim. Então, eles... Quando eu digo que a pressão de contas está irregular, eu tenho que dividir, tenho que dizer quem foi que fez a irregularidade. Então, a conta deles não é irregular. A conta deles é regular. Se eles fizeram algum ato de ressalvo, vai ter que constar com ressalvo, porque senão eu estou praticando a injustiça. Eu boto todo mundo dentro de um mesmo bolo quando ninguém fez o bolo. Então, eu entendo que está correto o voto da relatora em classificar os três gestores que atuaram no período 5, dando a irregularidade para o que praticou atos irregulares e ir ressalvando os que não fizeram atos irregulares. Mas estou assim. Conselheiro Ronda, na última... Inclusive, foi... Conselheiro Ronda, na última... Eu tenho divergência. Eu não estou vendo uma divergência em 2017. Não estou vendo divergência entre o que o procurador está falando e a conselheira Dulce. Apenas destacar o... Que está aí. Está destacado. Ela tem que ir em um único acórdão. Talvez a redação... Mas é um único acórdão. Não existe três acórdãos aí. A redação é que a prestação de contas é anual. Ela está classificando os atos dos gestores nessa prestação. O que me preocupa muito é com relação às... Vamos imaginar que dois gestores... Irregularidades do tipo restos a pagar que não foram cobertos em 2017. A maioria, como teve a crise fiscal, a maioria dos gestores vinha... Tinha que operar a despesa e não foi transferido para eles. Ou estava na tela e depois foi retirado. Hoje está aí. Aí hoje eles estão pagando uma multa. Pode recorrer... Agora, num primeiro momento, eu não tenho como não dar irregularidade. Irregularidade, sim. Não tenho. Agora, ele pode recorrer e pode até nos coisar. A questão aqui é que o voto, o meu voto foi em cima de que sempre foi assim. Nós sempre fizemos assim. Mas está tranquilo. Está bom, eu vou acompanhar com essa multa, mas eu acho que ele não... A culpa não é dele, do gestor ali. Tem uma crise, não chega o dinheiro, ou estava o dinheiro lá disponível? A multa não é por essa situação, a multa é a questão do licor, que há uma papeleta nossa. A multa, hoje a questão do licor, ela está pacificada aqui, porque é aquela. Se não encaminhou até aquele período de 2015, nós vamos multar. Então, essa eu não posso tirar nunca, porque essa já é uma decisão, é uma papeleta que nós temos. Está certo. Então, está. É 3.070. 3.070. Já acompanho. E ele não foi multado em processo autônomo, não, por esse não enviou o Lincoln? Foi. 3.070. Em processo apartado, senão vai dar... Sobre multa, não é? Não, só botei os 3.500, 3.570. Não, o que ela está dizendo é que se não teve uma multa em separação... Não, só isso mesmo. Não, só isso para mim, só que eu estou mudando de 14. Não, só a multa pela seção 3.500 fundamentada, no artigo 89, não é? Em razão da grave forma pertinente, questão do Lincoln. Mas também não cabe a multa pela conta irregular? É, porque a conta é irregular e vai ser 14.280. Já mudei o valor da multa. Não, só pelo Lincoln. Ah, está, aqui é pela irregularidade. É, exatamente. Aí eu só apliquei no 3.000 por causa do Lincoln. Exatamente. Vamos colher os votos. É, colher os votos porque... É, para esclarecer. A conselheira... O esclarecimento também. O conselheiro Rondon que falou que votou? Só para, só um esclarecimento, a relatora, não foi pedido a abertura de TCE por conta das diárias, da diferença que deu de 12.000? Não, não foi pedido. Não, não. Eu só votei mesmo pela irregularidade com relação... E a multa, não é? Ao Lincoln e principalmente pela questão dos restos a pagar. Ah, está, então pelas duas coisas. Antes eu quero ouvir... A minha multa também é de 14.000, eu vou acompanhar a relatora, mas a multa, o arbítrio é em 14.280. O nobre conselheiro José Augusto continua com o teu voto. É a mesma coisa, é isso aí. É a mesma coisa. Obeteu o valor. Tá, mas seguiu o voto do nobre conselheiro relator? Está da mesma relação, eu silenciar um acordo só. Para os três. Só a multa que é maior. É a multa só que é maior. Só na multa que ele divergiu. Conselheiro Ronald Polan. Não, eu acompanho a multa. Acompanho a relatora. Apargando a multa de 14.000, coitado. Tem que ter onde tirar. Eu vou votar ainda, não é? Conselheira Dulcine Benício. Com a relatora, mas é arbitrando a multa em 14.280. Conselheira Maria de Jesus. Eu tenho o entendimento, conselheiro José Augusto, de que o acordo é considerando a conta irregular, agora isentando os gestores... Estão dentro do voto, assim. Isso. Os gestores Mamédia Dancar e José Carlos Reis da Silva. Estão isentos. Mas o fato que caracterizou a irregularidade das contas aconteceu na gestão do Ronaldo. Então, essa irregularidade, ela torna as contas anuais irregular. E aconteceu naquele período. Então, ele é o responsável. E os demais estão isentos da responsabilidade. Mas a conta é anual e a conta é irregular. Está especificada a relatora do erro. Então, eu entendo desta forma, isentando os demais gestores. E a multa... Este é o voto da nobre conselheira relatora. Os atos deles, porque eles não fizeram nada irregular e condenou o outro pela irregularidade. E a multa no valor dos 14.280. Tenho disso. A multa da nobre conselheira relatora foi de 14 mil também? Não, só 3.570. Só o licor. Então, por maioria... Não, por unanimidade. Por unanimidade. Por unanimidade. Por unanimidade. Da gente não for. E os outros dois não foram responsabilizados. Então, a decisão foi por unanimidade. Nos termos do voto da nobre conselheira relatora, divergindo quanto à multa, os nobres conselheiros José Augusto, do senhor Benício e Maria de Jesus. Muito bem. Agora, só um esclarecimento para quem não pare nenhuma dúvida. Mas, com relação à questão do acórdão, que eles entenderam, houve alguma divergência entre vocês? Irregular. Eu posso misturar dois votos, não. Eu acho que é uma pequena também divergência em relação a esse ponto no acordo, que é bom ficar consignado. Na questão da redação do acordo. Na redação do acordo. Na redação do acordo. A responsabilização de um. O voto da nobre conselheira Maria de Jesus ficou bastante claro. A irregularidade é no todo. Isso. Dando a exceção, ou seja, isentando os dois primeiros, o Reis e o Dankar. Não foi isso? Para eles, se eles pediram uma certidão aqui, o tribunal vai ter que dizer. É evidente. Para o tribunal dizer, tem que estar certificado no voto da conselheira, gente. É regular com ressalva para os outros gestores. Isso não tem que estar em discussão. Eu aproveito, senhor presidente, só uma questão antes do senhor pronunciar. Vou aproveitar que meu gabinete está ouvindo. É que a gente traga para a semana que vem outros votos do mesmo jeito. Que nós vamos mostrar que nós aqui do Pleno votamos do mesmo jeito. A gente sempre faz assim. Então, que o meu gabinete já comece a pesquisar para me trazer pelo menos um em cinco, para que a gente possa mostrar como todas são assim. E eles vão encontrar várias, porque nós temos vários processos aqui. Ok, eu só gostaria de dizer que o voto da nobre conselheira relatora foi que esses dois, tanto o Dankar quanto o Reis, seria regular com ressalvas. Isso. Isso é. Prevaleceu. Até porque nós temos várias decisões aqui em que no ano você tem mais de um gestor à frente, esses atos não podem ser esquecidos. eles têm que ser verificados e a esses atos tem que ser dado um julgamento. Então, o voto da conselheira relatora está correto. Nós já tivemos vários processos em que no ano tem mais de um gestor e é preciso você separar. Porque se tiver devolução, eu vou pedir devolução para os outros. Não, tudo o que eles fizeram de correto tem que ser julgado pelo tribunal. Aqui se julga não o ano, aí se julga os gestores. Aquele mesmo que nós aprovamos agora, que você fez aquilo, foi colocado. Isso. O período tal, o período tal. É assim. A ninguém está dizendo diferente, não. Mas tranquilo. Foi só uma questão de condição da redação. Então, vamos dar continuidade à pauta, que a pauta ainda está um tanto quanto longa. Passamos ao processo 123.745, que tem como relatora, continua como relatora, nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo. É o da Câmara, não é? É, exatamente. É. Eu vou retirar esse processo. Retirado de pauta, passamos ao processo 132.948, continua como relatora, nobre conselheira Nalu Maria. Por não, senhor presidente, esse é um processo bastante conhecido nosso, é do IEGM, é a validação referente ao exercício 2018, com a validação de 2019. O que é de diferente é que nós hoje incluímos a questão do planejamento, além da saúde e educação. E essa é a Prefeitura de Mancio Lima. O Ministério Público de Conta, por meio de procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendoza, manifesta-se as folhas 131 e 132, é o relatório, senhor presidente. Uma palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Como se trata de um processo bem conhecido, eu vou direto ao que foi constatado pela DAFO quando realizou a visita técnica. Ausência da ampla divulgação e elaboração do cardápio da merenda em algumas escolas, pois nem todas possuem cardápio ou conseguem cumprir na íntegra a preparação da merenda de acordo com o que foi indicado, devido à entrega da merenda nas escolas não chegarem em tempo hábil ou por falta de alimentos, tendo que improvisar. A ausência de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde, das ações de saúde e da atenção básica, embora exista ampla divulgação dos serviços prestados nas unidades básicas de saúde, falta divulgação dos horários de atendimento dos profissionais em cada tipo de especialização. A ausência de controles que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos que atuam na atenção básica de saúde, bem como inexistência de sistema de controle de ponto mecânico ou eletrônico. Inexistência de serviços de agendamento de consulta médica nas unidades básicas de saúde por meio de telefone, internet, etc. E deficiência no planejamento municipal em decorrência da ausência de equipe estruturada para realizar o planejamento municipal. Observa-se que as deficiências apresentadas pela área técnica demonstram que a falta de fiscalização das obrigações pode dar origem a prejuízo e afetar de forma gravosa a comunidade do município de Mâncio Lima, demonstrando descumprimento de dispositivos constitucionais e legais atinentes às matérias avaliadas, inclusive com indícios de dano ao horário, ante a não comprovação e o não cumprimento integral da jornada de trabalho e dos profissionais de saúde. Ante o exposto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e, com isso, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo, este Ministério Público de Contas opina 1. Recomendar ao gestor para que adote as providências saneadoras elencadas no relatório técnico de folhas 67 a 111, sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde dos profissionais em exercício, escalas de trabalho e suas especialidades, permitindo um controle social efetivo pela comunicação do que foi noticiado no item 3 deste pronunciamento ao Ministério Público Estadual, para as providências que entenderam adotar, e pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral, o Constituto a gente prescreve o artigo 4º da Resolução TCE, nº 107, barra 2016. É o pronunciamento. A palavra da relatora para proferir o seu voto. Senhor presidente, é o mesmo voto recomendar ao senhor Isaac de Souza Lima, prefeito do município de Manso Lima, assinalando-lhe o prazo de 60 dias para proceder esse ajuste todinho que está no voto, que é o mesmo voto dos outros municípios, igual, igual, mais o retorno da DAFA ao município de Manso Lima, após o término de prazo assinalado ao gestor para verificação quanto ao cumprimento dessa decisão, encaminhamento da cópia dessa decisão aprovada pelo plenário, parabenizando o Instituto Rui Barbosa pela iniciativa da ciência aos Conselhos Municipais de Educação e Saúde acerca do apurado nesse feito para a adoção das medidas que julgarem pertinentes seus respectivos sindicatos, encaminhar o Ministério Público Estadual e Câmara Municipal de Manso Lima a cópia do apurado dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo equipamento dos alunos, eu voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto, conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, acompanho a relatora, apenas retiro o encaminhamento ao Ministério Público. Não, é só para dar ciência. É só para dar ciência. É. Conselheira do Sina Benício, conselheira Maria de Jesus, com a relatora. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora. passamos ao processo 124, perdão, 24.767. Continua como relatora, a nova conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. É também um processo bastante condensido, senhor presidente, é processo de recurso e consideração interposto pelo nosso Ministério Público de Contas. Todos foram devidamente citados, não apresentaram justificativa, o Ministério Público de Contas, quando o protocolo lisa, a gente acha que não tem o retorno, já tem essa decisão. Então, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. É um tipo de processo também bastante conhecido, inclusive já tivemos um aqui julgado hoje, não é? Isso. É aquele processo em que o tribunal aplica a multa de R$ 357,00 por uma contratação irregular e, nesse caso aqui, liberou R$ 485,00 por conta de atraso em depósito de FGTS. E aí, o tribunal tem considerado, pequena monta, enfim, não tem solicitado o ressarcimento desses valores. Então, acho que não tem muito o que acrescentar, acho que pode ir direto ao voto sem nenhum prejuízo. palavra no conselho relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Posto isto, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas e no imérito pelo desprovimento, mantendo o acordo número 2.106.2018, Câmara, considerando os princípios da colegialidade, razoabilidade e proporcionalidade, envio de cópia do acordo atual da Câmara Municipal de Assis Brasil ao gestor atual da municipalidade para conhecimento e adoção das providências necessárias. Objetivando especialmente o cumprimento do artigo 37.2 da lei da Constituição Federal e da lei 8.36 de 90, que dispõe sobre o fundo de garantia de tempo de serviço das outras providências e informar esse acordo de quanto a existência ou não da lei municipal que dispõe sobre o valor mínimo a ser considerado para cobrança pela municipalidade no prazo de 15 dias. Pois as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto, senhor presidente. Em votação o conselheiro José Augusto com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco com a relatora, senhor presidente. Conselheira do Sena Benício com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus com a relatora, senhor presidente. Decisão decidiu-se a unanimidade do estudo da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 131. 765 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria. Quem conceda a palavra? Obrigada, senhor presidente. Trato presente alto de processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna 62, onde eu encaminhei ao prefeito que ele não contratasse, não tomasse nenhuma iniciativa por causa do limite que estava em 70,85. O processo foi o distribuído e o Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, chefe, doutor Mário, à época. O doutor Mário Sérgio Neri de Oliveira manifestou-se a Folha 35 ao relatório, senhor presidente. Uma palavra do Ministério Público para proferir, perdão, para o seu pronunciamento. Fiscaliza-se a existência de eventuais atos de admissão de pessoal nulos neste exercício por descumprimento à Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, no âmbito do Poder Executivo de Rodrigues Alves, sob a administração do senhor Sebastião Sousa Correia. Verifica-se do quadro de Folha 11 a nomeação de 22 cargos comissionados em período de comprometimento de 70,85% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal da unidade. Nos termos do Acordo nº 10.017, barra 2016, esta Corte reconheceu a possibilidade de nomeação de agentes comissionados quando estiver à conta de pessoal acima do limite, desde que não implique no acréscimo da despesa e, evidentemente, ocorra bem da continuidade da nova gestão, o que não é o caso dos autos. Citado o responsável no Diário Eletrônico de Contas nº 1103, não houve resposta. Nessas condições, sugerimos o reconhecimento da nulidade dos atos que aumentaram a despesa de pessoal da origem, sem observância dos artigos 16 e 17 da LRF, bem como contrariaram o inciso 4 do artigo 22 da mesma lei e ainda a cientificação do assunto à Câmara Municipal e a aplicação da multa-sanção correspondente à série de admissões ilegais praticadas, sem prejuízo da verificação do cumprimento ou não do item 4 do artigo 5 da lei nº 10.028, barra 2.000. É o pronunciamento. Palavra do Conselho relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente, pela determinação gestor para que, caso permaneça a situação de extrapolação do limite, promova a adequação dos valores da despesa total com o pessoal ao limite estabelecido na linha B, inciso 3, artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela aplicação de multa ao senhor Sebastião Souza Corrêa, prefeito municipal de Rodrigues Alves no valor de 14.280, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, com o artigo 5, inciso 1, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028, pela determinação a dar o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo, pelo apensamento desse processo à prestação de conta do exercício 2018 para subsidiar a análise, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, à procuradora-chefe do Ministério Público Estadual e ao presidente do Tribunal de Justiça Estadual, pelo arquivamento do processo após as formalidades de estilo. É o voto. Em votação, o conselheiro José Huston. Nós temos similaridade a esse voto e eu vou repetir, de qualquer forma, todo o conhecimento desse processo. Eu voto pela aplicação de multa do senhor. Pela reconhecimento da unidade da atura e da atura e da atura praticada pelo senhor Prefeito Municipal de Rodrigues Alves, que resultaram no aumento da despesa com o pessoal do período apurado com fundamento no artigo 21, 1 da lei complementar R$ 101,2 mil, pela aplicação de multa do senhor Sebastião de Souza Correia também, com fundamento no artigo 5º, 4 da lei 10.028, R$ 2 mil, inciso 2, do artigo 89 da lei complementar estadual 38, no valor de R$ 1,3 mil, no valor de R$ 14,2 mil, em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargo, quando a despesa com o pessoal encontrada-se acima do limite máximo permitido para a espécie, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a serem recolhidos em favor do Tesouro do Estado do Acre, para 30 dias, na hipótese de cumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial dos termos do artigo 23, 3 e 63, 2 da lei complementar estadual 38, barra 93, ainda notificação do gestor para que proceda a correção das irregularidades constatadas do prazer de feito nos termos da lei complementar 61, barra 2000 de tudo dando licença a este tribunal. Envio de cópia do acordo que vier a ser proferido à diretoria de auditoria financeira e assinamentária para acompanhamento a Câmara Municipal de Rodrigues Alves alministrado pelo Estado do Alvo e o Tribunal de Justiça do Estado que tem sido feito para conhecimento e providências que entenderem cabíveis. Aí sim, após a sua maldade destino pelo arquivamento, excelência. É o meu voto. Isso já vem de outro... Senhor presidente, a única coisa que diferencia o voto é porque realmente há um equívoco no meu voto no primeiro na primeira parte do voto porque eu coloco a determinação aos gestores para que caso permaneça a situação de extrapolação do limite, promova adequação. Mas aí tem que pedir a nulidade dessa situação. Então está correto o conselheiro Zé Augusto, está extremamente correto, mas a multa é essa mesmo, 14,2 mil... Eu pedi a mesma multa. Então é a única coisa que diferencia é porque não houve por parte do meu voto pedindo a nulidade dessa situação. Então está correto e eu incorporo o voto porque a única coisa que diferencia é esse primeiro ponto. está corretíssimo o conselheiro Zé Augusto. Ok. E já vinha a multa de 14,2 mil... Assim sendo o conselheiro Zé Augusto, vota com a relatora. Sim. Com certeza. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do Senado Benício. Acompanho a relatora. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 132.945. Tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus. Aqui é o conselheiro da palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, nobre procurador, senhora secretária. Senhor presidente, eu tenho três processos que tratam deste mesmo assunto e eu gostaria de relatá-los em conjunto. Pois não, nobre conselheira, é o processo da página da página, digamos, é o 13, 14 e 15. Isso, isso. Então, eu ouço o Ministério Público. Nada oposto, senhor presidente. Meus nobres pares, conselheiro José Augusto, conselheiro Ronaldo Palenco, conselheiro Siné Benício, conselheira Nalu Maria. De acordo. Ok. Conselheira Maria de Jesus, pode proceder o seu voto, o perdão, os relatórios dos três votos. Obrigada, excelência. Trata-se, então, de processos instaurados a partir da comunicação interna, CI nº 324-2019, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária DAFO, na qual solicita a presidência da corte a abertura de processos individualizados para os 22 municípios acrianos em face do trabalho de validação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal e EGM, referente ao exercício de 2018, validação 2019, com a finalidade de atender as disposições da Resolução TCA, nº 107, de 2016. O IEGM destina-se a mensurar a eficácia das políticas públicas municipais, objetivando proporcionar uma ampla visão da gestão municipal em sete dimensões do orçamento público, educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. Neste exercício, para apuração do índice, foram selecionadas três áreas fundamentais e de grande impacto social, educação, saúde e planejamento, relativas a 2018. Assim, os presentes feitos têm como objetivo verificar a efetividade das políticas públicas no âmbito das prefeituras municipais de Feijó, Jordão e Tarauacá, nas áreas de educação, saúde e planejamento, referentes ao ano de 2018. Como metodologia, foram aplicados questionários, exame documental, visitação em loco, em escolas e unidades básicas de saúde e entrevistas com os responsáveis envolvidos e público em geral. As respostas validadas no levantamento do índice de efetividade da gestão municipal foram demonstradas nos autos, onde foram aplicadas oito questões que os municípios responderam e nas visitas foram validadas, tendo sido respondido positivamente das oito apenas duas questões pelos municípios de Jordão e Tarauacá e Feijó apenas uma que ele atendeu positivamente, que está tudo demonstrado no relatório. O Ministério Público manifestou-se em todos os três processos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Esses processos também já são bastante conhecidos, já também tivemos a análise de um deles na sessão de hoje. Então, assim, ante o exposto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e, com isso, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo, este Ministério Público de Contas opina recomendar ao gestor para que adote as providências saneadoras elencadas no relatório técnico sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde dos profissionais em exercício, escalas de trabalho e suas especialidades, permitindo o controle social efetivo, pela comunicação do que foi noticiado neste pronunciamento do Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar e pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral, consoante prescreve o artigo 4º da resolução número 107 barra 2016. Essa conclusão vale para os três processos. São os pronunciamentos. Com a palavra a nova conselha relatora para proferir do seu voto. Então, pelo exposto, voto pela recomendação aos prefeitos e aos secretários de Educação, de Saúde e Planejamento dos municípios de Feijó, Jordão e Tarauacá, a adoção das seguintes medidas. Manter o registro nominal das crianças matriculadas nas creches para escola e ensino fundamental atualizado periodicamente. Realizar o levantamento das crianças em idade escolar que não estejam matriculadas e que necessitam de vagas em creches para escola e ensino fundamental e implementar planos de ação para buscar essas crianças que estão fora da sala de aula, principalmente aquelas que vivem em áreas de risco, locais de difícil acesso, adotando, se necessário, o cadastro nominal com critérios de priorização. Manter o cardápio da merenda escolar elaborado por um profissional nutricionista e seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 11.947-2009 e da resolução do FND-EMEC nº 26-2013. Manter ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento do atendimento de cada unidade de saúde e equipes responsáveis em local visível e acessível ao público, providenciar a estrutura mínima para implantação de controle do ponto eletrônico nas unidades básicas de saúde do município, implantar sistemas de controles eficazes a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos e de servidores em geral, realizar juntamente com o Conselho Municipal de Saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das unidades básicas de saúde cumpram a jornada de trabalho integralmente, atentar para a ocasião em que, porventura, surge a necessidade de agendamento de consulta nas unidades básicas de saúde do município, designar equipe dotada de estrutura para a elaboração dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, tendo em vista a melhoria da qualidade do planejamento e da gestão municipal. Dois, pela determinação do encaminhamento do presente levantamento ao Instituto Rui Barbosa para conhecimento, pela determinação do encaminhamento do presente levantamento aos Conselhos de Educação e de Saúde dos Municípios, Feijó, Jordão e Tarauacá, para conhecimento e adoção das medidas que entenderem cabíveis e pela determinação do arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, o conselheiro José Augusto. Foi o voto. Conselheiro Ronald Polanco. Foi o voto. Conselheira do Sena Benício. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto da nobre conselheira relatora, passamos ao processo 24.794, que continua como relatora, a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem conceda a palavra. Obrigada, excelência, aqui também eu tenho dois processos tratando do mesmo assunto, também já conhecido e já julgado neste plenário, que eu peço também em relatoria em conjunto. Ok, vossa excelência, pode proferir o seu relatório. Então, são processos de recursos de reconsideração, interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas, em face das decisões contidas em processos de apurar responsabilidade, na possível contratação irregular de funcionários, que deixou de condenar o gestor ao ressarcimento de débito decorrente de multas e juros por recolhimento intempestivo de FGTS. Os gestores foram notificados das decisões proferidas nos mencionados acordos por meio do diário eletrônico de conta. O Ministério Público de Contas, insatisfeito com o teor das decisões, protocolizou os presentes recursos. As análises técnicas foram realizadas pela Quarta Inspetoria e o Ministério Público também se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. São aqueles processos também que tratam da pequena monta, mesma coisa dos processos anteriores, contratação irregular, foi aplicada a multa, mas foi dispensada a imputação do débito relativo ao FGTS, recolhido em atraso. Então, em resumo é isso, eu creio que possa passar diretamente ao voto sem nenhum prejuízo. Uma palavra nobre do Conselho Relator para proferir o seu voto. Então, voto pelo conhecimento do presente recurso por serem próprios e tempestivos nos termos dos artigos 67, inciso 1 e 68, ambos da Lei Complementar nº 38, para no mérito negar desprovimento, mantendo-se os acordos recorridos, considerando os princípios da colegialidade, razoabilidade e proporcionalidade. Pelo envio de copia dos acordos ao atual gestor do município de Sena Madureira para conhecimento e adoção das providências necessárias, objetivando o cumprimento do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal e da Lei nº 8.036 de 90, pela notificação ao Ministério Público de Contas e dos senhores José Raimundo de Souza da Silva e Nilton Roberto de Almeida, ex-prefeito do município, do Teu das Decisões e após a formalidade de estilos pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Põe o voto. Conselheiro Ronald Polanco. Põe o voto. Conselheira do Sena Benício. Põe o voto, excelência. Conselheira Ana Lumaia. Põe o relator, seu presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre, conselheira relatora. Encerrada a pauta, passamos às comunicações. Antes, porém, eu quero comunicar o nascimento da Antonella, filha do nosso nobre conselheiro, presidente, Antônio Cristóvão, Correia de Dias, parabenizando ao Cristóvão e à doutora Nubia. Então, agora, é também um registro, esse é um registro triste, que eu quero registrar meus mais profundos sentimentos ao doutor Euclides Cavalcante Bastos, assessor dessa instituição por muito tempo, e seus familiares. Pelo falecimento de sua genitora, dona Josefina, ocorrido ontem, que Deus conforte a família, a família enlutada, este tribunal encaminhou uma coroa de flores para o evento daquele velório. comunicações, tem outras comunicações depois, mas agora passo as palavras, a palavra ao nobre chefe do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente. É realmente uma notícia alegre, uma outra triste. eu quero me solidarizar aqui com a família do doutor Bastos, uma pessoa que por muito tempo atuou aqui conosco, e felicitar o conselheiro Cristóvão pelo nascimento da Antonella, realmente muito aguardado, eu não sabia desse acontecido, pensei que ainda tivesse, sei que ele está lá no Rio acompanhando, mas fico muito feliz em nome, em meu nome, em nome dos membros do Ministério Público de Contas, quero também levar essa felicitação, desejar que tudo transcorra bem, que ela traga muitas alegrias aí para ele, para a sua família. Cumprimentar também todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Obrigado. Conselheiro José Augusto. Obrigado, excelência, e a vida cumprindo, vida seguindo, alegria chegando, alegria de família e tristeza do outro lado, mas que com a missão espetacularmente cumprida que eu tive a felicidade de conhecer não só a mãe, mas como pai e parte da família. Aqui já mandei a solidariedade também ao meu nobre amigo pela passagem aí que Deus com certeza está recebendo a pessoa que vai engrandecer os céus. Enfim, com minhas palavras de conforto, querido e dileto amigo, eu de mais excelência cumprindo a vocês, excelência do procurador Sérgio. Bom fim de semana. Conselheiro Ronald Palanco. Faço minhas palavras do nobre conselheiro José Augusto. Conselheira do Sena Benício. Obrigada, senhor presidente. Eu também externo aqui o meu sentimento de pesar pela perda da janitura do doutor Bastos. uma pessoa que trabalhou muitos anos aqui e que Deus possa confortar todos eles e manifestar ao mesmo tempo as minhas felicitações, os meus parabéns ao doutor Cristóvão e à sua esposa pelo nascimento da Antonella, desejando muitas saúdes a ela. Já também passei uma mensagem para ele externando esse sentimento de alegria. e também agradecer a todos que nos ajudam a fazer a sucessão. Um bom dia a todos. Conselheira Nalu Maria. Também, senhor presidente, um forte abraço. Nessas horas, só mesmo um grande abraço para o Bastos. é uma coisa muito triste, mas como os abraços ajudam a gente. Então, quando encontrá-lo, a gente precisa dar um forte abraço porque é um momento bem triste e engraçada a vida. Hoje, uma coisa triste, uma coisa alegre. Aí, o nascimento de uma criança sempre é uma coisa de felicidade. E que a Antonella seja acompanhada por Santa Rita de Cássia, que Santa Rita de Cássia nunca deixe de acompanhá-la. Eu sempre peço, eu tenho hoje duas netas nascidas e uma netinha que está vindo aí de novo. E eu sempre peço que Santa Rita acompanhe essas crianças, porque é um momento bem difícil que a gente passa de muita violência, então, só mesmo um anjo para acompanhar essas crianças. Quero parabenizar o Cristóvão e a Núbia. A gente já teve a oportunidade de ver a fotozinha dela. É fofa. Olha o Gotoja. Linda, linda, linda. Então, que traga muita felicidade. E também eu queria parabenizar o conselheiro Valmi, sua esposa. É uma médica que nos dá muito orgulho. E hoje conseguiu um grande feito, que é a secretária de um órgão nacional. então, é uma coisa de muito orgulho para a gente. E há tempo. É um anjo das crianças. Sua esposa é um anjo das crianças. Eu lembro como meus sobrinhos foram, assim, o carinho que eles têm pela doutora Disa. Então, eu queria muito, assim, parabenizá-la. Hoje é a secretária do Conselho e é uma entidade nacional. E é um motivo de muito orgulho ao senhor, a nós, todos os acrianos, e principalmente a nós mulheres. Então, leve meu abraço, meu carinho e minha admiração por uma mulher de tanto valor, de tão rara beleza com seu profissionalismo. Obrigado, conselheira Nalu Maria. Quero dizer que realmente é um momento de, para mim, é um momento de muito orgulho, porque ela realmente foi eleita secretária-geral do Conselho Federal de Medicina. Realmente muito concorrido e tal, mas a Disa gosta muito de trabalhar, como todos nós conhecemos, e ela está muito feliz. Eu agradeço, sinceramente, as considerações de vossa excelência. Passamos a palavra à nobre conselheira Perdão. Eu fui omisso, peço mil perdões. me passou pela questão que eu não sabia do falecimento da mãe do meu amigo Euclísio Basco, mas eu estou devendo e vou retificar, vou me penitenciar. Leve meu abraço à gaúcha, mais a criada do que o plástico de caixa. Certeza? Absoluta, eu sei o que eu estou dizendo. Obrigado, meu contínuo. Sr. Presidente, eu também queria registrar, já que eu tenho conhecimento agora, mas realmente esse cargo que ela foi alçada é a mais justa, o mais justo reconhecimento pelo trabalho. A doutora Dilza realmente é uma pessoa em que todo o Acre realmente ama, principalmente as mães que têm seus filhos cuidados por ela. Então, também registro aqui a minha satisfação de vê-la nesse cargo. Leve meu abraço a ela. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Conselheira Maria de Jesus. Então, essa é a vantagem de falar por último, porque aí a gente já fica sabendo de tudo. Não sabia dessa eleição da amiga, da doutora Dilza, querida amiga. Então, como tudo já foi dito, a gente só tem que agora concordar e votar com os relatores aqui que me antecederam. mas apenas dizer assim que a gente é um ciclo de vida que começa, um ciclo de vida que se encerra, e nós que somos cristãos e acreditamos na vida eterna, que é para lá que voltamos e devíamos nos alegrar também nesse momento de partida, mas a saudade é tanta que a gente não consegue se alegrar. Então, levamos também nosso abraço ao Bastos, nosso amigo que tantos anos trabalhou aqui com a gente, e fizemos essa amizade, graças a Deus, então levamos nosso abraço, nossa solidariedade a ele neste momento que é de grande saudade, mas sabemos e temos a certeza de que ela cumpriu a missão e volta agora para a casa do pai. E também o nosso abraço de felicitação ao Conselheiro Cristóv e à Núbia, já fiz isso ontem pelo WhatsApp, quando ele me informou do nascimento e mandou a foto da Antonella, uma grande alegria, e também leve nosso abraço à Dilsa, nossas felicitações e rogamos a Deus que ela desempenhe com mais essa função como desempenhou todas as outras missões que Deus colocou nas suas mãos. Muito obrigada. Sr. Presidente, antes de terminar, eu gostaria também de deixar aqui as minhas felicitações à doutora Dilsa, uma pessoa muito querida, e assim, quando o senhor está presidindo as sessões, nunca deixa a gente passar batido, porque traz aqui logo as informações, mas nesse caso, o senhor não, talvez por muita modéstia, não tenha divulgado, eu realmente não tinha conhecimento, mas fico feliz, feliz, e certamente isso foi um reconhecimento pelo belo trabalho que ela já fez no Conselho Regional de Medicina aqui, tenha toda certeza. Então, leve, por favor, as nossas felicitações em nome de todos os membros do Ministério Público de Contas. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu realmente, realmente eu fico muito feliz por essa, pela ascensão, vamos dizer assim, da Dilsa no Conselho de, na parte de Medicina, ela foi presidente aqui do Conselho Regional de Medicina, agora já, acho que oito anos, que está no Conselho Federal de Medicina, agora ficou como na diretoria geral do Conselho Federal de Medicina, uma missão realmente bastante árdua, muito relevante naquele Conselho, e temos essa satisfação, não iria trazer isso aqui para o pleno, porque realmente é até antiético trazer esse tipo de coisa da família. Mas, passando agora realmente as nossas comunicações, quero dizer que a Bíblia diz o seguinte, que o momento de júbilo realmente do ser humano é a hora da morte, não é o nascimento, porque entendo que na hora da morte você está partindo para uma missão melhor, e tal, de tranquilidade, de paz, e o nascimento você está trazendo toda uma luta ainda, e tal, e tal, e tal, então a Bíblia diz que o grande júbilo é realmente a hora da morte. desejo realmente ao nosso irmão Bastos que seja confortado com a palavra de Deus. Quero dizer que estive ontem em Brasília na posse do nobre Procurador-Geral da República, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Augusto Aras chamado, foi uma posse assim, muito prestigiada, muito prestigiada, para ter uma ideia, tinha o plenário, muito grande realmente, aquilo ali, e mais três auditórios lotados de gente. foi muito interessante, e o senhor procurador, inclusive, citou o nome dos tribunais de contas, dizendo que realmente tem muito carinho com os tribunais de contas, da União, os tribunais de contas do Estado, e tal, fomos lembrados neste momento da posse. eu pessoalmente não estava diretamente no pleno, eu fiquei em um auditório, os outros conselheiros, inclusive todos, ficaram no pleno, mas eu não quis criar nenhum obstáculo, quando cheguei, disseram que eu ia ficar no auditório, eu já fui para o meu auditóriozinho lá e fiquei, mas assisti tudo, foi muito legal, quero dizer, dessa satisfação de termos participado ali, representando todos os senhores, que eu agradeço. E quero agradecer a presença de todos aqui, neste dia, agradecer a presença dos nobres conselheiros e conselheiras do Ministério Público e dizer que Deus esteja com todos e que assim encerra a sessão, e convoco outra para de hora regimental, convidando os nobres conselheiros, conselheiras, Ministério Público para uma reunião rápida no gabinete da presidência. Muito obrigado. Obrigado.